Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça define que a ação para incluir novo beneficiário na pensão por morte exige citação dos demais. Ao dar provimento ao recurso especial de um Instituto de Previdência Complementar, o colegiado entendeu que em ação que requer a concessão de pensão por morte a um novo beneficiário, há lites consórcio passivo necessário entre a administradora do Plano de Previdência Complementar e os demais beneficiários do falecido. Para os ministros da terceira turma, a decisão que permite que o novo beneficiário receba a pensão por morte atinge a esfera jurídica daqueles que já recebiam a vantagem, causando o prejuízo na medida em que acarreta a redução proporcional do valor de cada um em razão da repartição do benefício previdenciário. De acordo com o processo, uma mulher ajuizou a ação buscando receber a pensão após a morte do homem com quem alegou que mantinha a união estável. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a comprovação da união e o direito da companheira ao benefício nos termos do regulamento do Plano de Previdência Privada. E o Instituto de Previdência Complementar recorreu então ao STJ, alegando que houve violação do Código de Processo Civil, porque mesmo reconhecendo a existência da mãe e da ex-esposa do falecido como beneficiárias, o Tribunal Paulista decidiu ser dispensável à formação do litisconsórcio passivo. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrigui ficou evidenciado o caráter incendível da relação jurídica controvertida, que exige a definição uniforme para as partes que dela participam, configurando-se o litisconsórcio necessário e unitário. Nancy Andrigui ressaltou que o caso dos autos é hipótese de litisconsórcio passivo, também porque a procedência do pedido da autora prejudica as demais beneficiárias, ao reduzir o valor devido a elas, de modo que devem ser citadas para ter a oportunidade de se opor à pretensão da autora. A terceira turma seguiu o voto da relatora por unanimidade e anulou o processo a partir do oferecimento da contestação pelo Instituto de Previdência Complementar e determinou o retorno dos autos à origem para que se proceda à citação das litisconsórcios necessárias.